Uh, tudo brilhando Tem gente maior que a corrente te cegando Passou direto e tinha droga na beck Beat do lado, anda atrás, já deu, peço um pé no Uh, tudo brilhando Parece a ponta desse beck carburando Estou pro Guaraú, Ivano Tudo brilhando Tudo brilhando Um, tudo brilhando Um, tudo brilhando Um, tudo brilhando A CIDADE NO BRASIL 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 Mas aí, hoje já vai ser bom, em fora, já tem os ganhos, já é o Flávio Fala Fete, cheio do Flávio Fala Ele tá falando de volta, tá apontando a altura que nessa leva é volta pra volta, os trigos que tem no nosso gol Que ruim é ele? Não tem nada Que ruim é que ele tá chegando? Você tá aí cantando o Pichas, que eu vou fazer pra você A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Parla, desvastela com costura, tudo é bom Parla, desvastela com ninguém na costura Parla, junto ao amor de Deus da cultura É só por isso, eu vou levar o meu papo Arriba o meu senhor, eu estou reto do nosso cobre Parla, 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 parla Vamos lá Ae, ae Arriba o meu amigo, você não doa no bastantes Todo mundo errico, sem contar, acho que eu não farei algo Inconei o sol, cê vai, desculpa a sol, cê não tem nem a vida do exercício que é o órgão genital Vamos, segura! Segura, segura! Segura, segura! Bora pra uma canção da lateral! Vamos lá, gente! Viva! Agora! Viva! Maradona! Jornal! Enquanto joga o gol! 40, para tudo. Jornal! 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 Tris, dois, um! Jornal! 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 O Diabo, o Diabo, o Diabo! O Diabo, o Diabo! O Diabo, o Diabo! O Diabo, o Diabo! O Diabo, o Diabo, o Diabo! O Diabo, o Diabo, o Diabo! O Diabo, o Diabo! O Diabo, o Diabo, o Diabo! O Diabo, o Diabo! O Diabo, o Diabo, o Diabo! O Diabo, o Diabo! O Diabo, o Diabo, o Diabo! O Diabo, o Diabo, o Diabo, o Diabo! 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 O Diabo, o Diabo! O Diabo, o Diabo! O Diabo, o Diabo! O Diabo, o Diabo, o Diabo! O Diabo, o Diabo! O Diabo, o Diabo! O Diabo, o Diabo! O Diabo, o Diabo, o Diabo! O Diabo, o Diabo! O Diabo, o Diabo! O Diabo, o Diabo, o Diabo! O Diabo, o Diabo! O Diabo, o Diabo! O Diabo, o Diabo! O Diabo, o Diabo, o Diabo! 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 O Diabo!